Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui ainda falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Riders Republic. Olha, disclaimer, eu tenho que falar que eu soltei hoje de manhã um vídeo Riders Republic e eu tô tendo que refazer ele porque eu soltei antes do embargo. O embargo tava marcado pro dia 25, atualizou o embargo, eu não sabia, foi pras 4 horas da tarde. Então eu falei, mano, eu vou deletar e vou soltar de novo, agora é bom porque o Vila vai editar, vai cuidar, vai deixar o vídeo redondinho. A gente vai jogar esse Riders Republic que eu não esperava que fosse tão bom e eu estou, mano, muito positivamente surpreso com esse game. Ele é bem legal, tá? E eu acho que vocês vão gostar. A Ubisoft acertou, a Ubisoft tá com um belo jogo, a gente vai conversar sobre isso, óbvio que tem coisas que podem acabar com o game, mas a gente vai conversar enquanto joga. O Riders Republic é um jogo de esportes radicais e de, mano, festa, é um jogo de bagunça, é um jogo de diversão, é um jogo de você juntar com seus amigos e jogar ou não, ou você jogar sozinho, mano, vai ser legal. Ele é um jogo muito de brincar, como vocês podem ver, eu sou o Senhor Girafo aqui, estou numa mountain bike. E é isso, bom, qual que é a vibe do jogo? Vocês estão vendo essa galera aqui, isso aqui são outros players, sim, outros jogadores, tem o Nick, tem as estrelinhas, que são o número de coisas que eles ganharam, e você pode jogar livremente, zoar e tudo mais. Tem um sisteminha de manobras que é bem legal, como vocês podem ver aqui, ó, 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 sente. Com uma física bem legal, com um sistema de aterrissagem, dificuldades, desafios, live service. Mano, é um jogo que, honestamente, eu não esperava que ia ser tão bom. O único problema dele pode ser preço, é real, eu não sei se o jogo vai ser grátis, eu não lembro, mas enfim, eu acho que não, eu acho que ele vai ser pago. E aí, esse é o único, isso pode ser o problema desse jogo, o fato dele ser pago, mas a gente vai conversar isso durante a brincadeira. A gente está num período de beta, falando isso eu vou deixar no topo da descrição, quis pra beta, tá, vai ter um site pra você acessar, você resgata essa aqui naquele site que está no link, escolhe a sua plataforma, e você pode acessar aquela plataforma ali, resgatar o seu jogo e acessar a beta pra testar o jogo também, gratuitamente. Não consegui passar por aqui, né, não vou, mas tudo bem, vou conseguir me jogar, beleza. Bom, vamos lá. No de tudo, vocês estão vendo, a gente está nesse parque aqui, ele é liberado, mas o negócio desse game são as provas, né, são as coisas que dão realmente ponto a... Ó, agora eu mandei bem nessa manobrinha aqui. Então vamos fazer alguma prova, a gente tem algumas ferramentas... Aliás, deixa eu voltar aqui. A gente pode, por exemplo, eu estou jogando aqui de mountain bike, como vocês estão vendo, mas você pode, por exemplo, jogar de skis, ou você pode jogar de, é... Motoneve, a motoneve é mais pra se locomover, pra você chegar até os pontos, porque, tipo, ela não... ela não sofre em encarar subidas e tal. Ou, como vocês podem ver também, a mountain bike, ou a bike de corrida, né, enfim, tem várias ferramentas, tem outras, a gente vier aqui, né, equipamento, isso, personalizar equipamento, então você tem, por exemplo, as bikes aqui que você pode escolher, você tem os equipamentos de manobras e os equipamentos de rolê e diversão, certo? Eu ainda não liberei o wing switch, dá pra liberar, eu quero liberar, mas vamos ver se eu libero ainda aqui, tá? E como eu falei, o jogo é livre, você pode ir jogando, você vai trombando outros players. Uma mecânica que é bem legal, a Ubisoft fez aquele esqueminha de avatar, então todas as partidas que você for jogar, você vai enfrentar outros players. O avatar de outros players, dá pra jogar ao vivo, né, dá pra jogar simultâneo, mas toda partida que você entrar vai ter avatares de players. Então, mano, você sente como se toda partida que você estivesse jogando com players reais, mas sem sofrer com delay, nada do tipo, né, o jogo você vai ter uma conexão bem boa. Isso é um monte de gente jogando ao vivo e algumas são avatares, né, então são coisas que as pessoas fizeram, tem o nick do cara, tem a skin do cara aí rodando pelo game, mas é single player, né, nesse sentido. Mano, ele é multiplayer, mas ele tem avatares, então tipo, o da hora é que você sente como se sempre tivesse players, tá ligado? Essa é a vibe. E isso funciona bem demais, é até um pouco assustador, certo? Tá vendo um monte de pontinhos aí? São players, mano, eles estão literalmente passando por ali nesse exato momento. Bom, vamos fazer provas, vamos parar de enrolar, porque o game é sobre fazer provas, acumular pontos de dinheiro, personalizar, crescer e tudo mais, certo? Eu vou começar então, a gente tá de bike, mas eu já vou me jogar direto lá pra neve, porque eu quero fazer algum percurso de manobras, deixa eu ver, esse aqui é novo, hein, ó, Evento Tamarro King, sua criatividade no Snow Park de Mamute. Beleza, eu vou de ski por enquanto, mas eu prefiro snowboard, deixa eu ver se eu consigo, o que é que eu coloco? Eu tenho algum jeito de colocar o snowboard, mas... Ah, menu de equipamento, aqui. Então beleza, eu vou... Ah, apesar que meu ski é melhor, hein, ele tem 182. Mas eu vou colocar o snowboard, que eu acho que ele é mais legal. E ele tem um sistema... O jogo tem um sistema de manobras muito legal. Eu tô usando o modo... Ai, ok. Eu tô usando o modo velocista. Quando você vai jogar, tem duas configurações de controle pra fazer. Você pode jogar no velocista, onde o seu analógico direito, ele controla a câmera. Cês tão vendo? Ó, eu tô controlando a câmera. Enquanto o botão de manobra fica nos botões aqui. Você pode inverter isso, deixar as manobras no analógico e aí você não tem controle de câmera. Por isso que eu deixei assim. E como que funcionam as manobras? Se você aperta só A, ele pula, tá vendo? No meu caso, que eu tô jogando o controle do Xbox, é uma coisa que o controle de Playstation o equivalente, né? Se eu aperto o A e o B, ele vai... O A vai preparar o embalo e o B vai jogar o corpo em outra direção. Deu pra entender? Se eu aperto o A... Então vamos lá, dá uma aceleradinha aqui. Se eu aperto o A... Então, ó, preparei o pulo e o Y. Se ligou? Agora, se eu aperto o Y e o A, ele inverte o movimento. Se ligou? Porque um dos botões, o primeiro que você aperta, ele prepara a física e o segundo ele joga. E aí, deixa eu tentar pegar uma velocidadezinha aqui pra mostrar um negócio pra vocês. É... Você controla o... A força com que ele vai fazer o jogo de corpo. E aí, depois, você só consegue ajeitar... Ó... Ó... Tá vendo que eu não consigo terminar de girar? Você viu que ele ficou balançando o corpo? Isso é um comando do analógico. No analógico, você ajeita a prancha ou a bike. No ar, você vai ajeitar a sua aterrissagem. Eu coloquei pra aterrissagem manual, né? Tem uma aterrissagem automática. Obviamente que se você quiser jogar mais de boa, o jogo tem dificuldades pra isso. Mas, é... O negócio é que você consegue ajeitar e fazer pousos de acordo com o movimento que você fizer. Cara, isso é muito legal. É simples, é mega fácil. Não é muito complexo, muito difícil, não. Mas dá uma liberdade interessante demais, ó. Vou só pular, ó. E, ó... Tá vendo que eu balanço o analógico? Ele não gira o corpo. Ele gira o pé. Peraí que eu fiz o movimento. Ó... Você vê isso que eu tô fazendo? Então, ó... Direita e esquerda. Ele gira o pé. E isso aí é bom pra que você faça aterrissagens diferentes. E isso diferencia na hora que você for jogar. Bom, eu vou até o objetivo que tá ali. E a gente vai fazer, então, uma missão. As provas são bem tranquilas. Só de você fazer você ganhar XP, você ganhar dinheiro. Mas ela tem diversos... Oh, cara. Errei o movimento aqui, mas ainda não consegui aterrissar. Mas ela tem diversos objetivos pra você fazer. Pra você ganhar bônus. Ou você tem que, pra avançar aí no game, você tem que ir fazendo as missões principais, né? E... Oh, caraca. Eu só não sei onde tá esse objetivo, hein, mano. Jogo meio... Tô bom um pouquinho... Aqui, tá ali. Deixa eu passar aqui pelo matagal. Com um pouquinho de cuidado, a gente vai chegar lá. Ah, sabe o que eu posso fazer aqui também? Pra facilitar um pouco a minha vida. É... Pegar o... Ah, é boa. Se é mais rápido. E aí a gente consegue, então, chegar até os lugares mais rapidinho. Isso aqui é uma ferramenta que eles deram pra você se movimentar, sabe? Não tem manobra, não tem nada. É só pra você conseguir chegar nas missões. Bom, eu vou entrar aqui numa missão, então. Eu tenho algumas missões extras, que me dão estrelas extras, como vocês estão vendo ali embaixo. Então, aterrissar um front flip ao entrar e sair de um rail. Ou, diga X, passe pelo local de foto. Ou, termine entre os três melhores na dificuldade expert ou superior. Eu vou jogar essa aqui. Eu tava de snowboard pra vocês verem melhor, mas como meu ski é melhor, eu vou jogar. Eu coloquei na dificuldade expert, eu tirei alguns auxílios de jogabilidade. Por exemplo, a aterrissagem automática. Eu gostei da aterrissagem manual. Eu acho que deu uma vibe muito mais legal pro game. Vamos começar aqui? Vamos preparar? A Y já tá me ensinando ali como é que eu faço o meu flip, né? Então, eu preciso chegar entre os três primeiros. É uma prova de pontos. Então, a gente vai tentar fazer boas manobras aqui. Beleza. A gente tem um esquema de troca de stance também. Grind, como vocês estão podendo ver. Eu tive que ajeitar meu corpo ali pra fazer um bom pouso. Beleza. Opa, aqui é o lugar da foto, hein? Hum, não consegui. Se tiver mais uma volta, a gente finaliza. Beleza. Se vocês podem ver que o jogo é bem leve, ele é bem diversão, ele é bem tranquilão. Eu acho que são mais de uma volta. Deixa eu ver. É, eu fiz a volta 1, fiz 67 mil pontos. Eu fiz uma boa primeira volta. Então, eu já tô em primeiro. Como eu falei pra vocês, a dificuldade, ela tá... Eu tô jogando na expert, mas, mano, pra muitas provas eu sempre daria pra dificultar. Até porque tem avatares reais. Eu tô sozinho nessa prova. Não foi uma prova muito legal de vocês verem porque eu tô sozinho. Mas depois eu vou colocar as provas de bike. E aí vocês vão poder enxergar o que eu tô falando sobre os avatares serem muito mais legais de jogar. Opa. Não quero jogar, não quero ir de costas. Eu nunca me perco quando eu vou de costas. Ai, errei. Não, 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 não. Estraguei, mano. Ah, mas ainda voltei no grind, ó. O jogo tá em beta, né? Como vocês sabem, a beta... Ah, eu falei, né? Tem códigos aí pra vocês. Tem 10 códigos aí nos comentários. Ah, mano. Estraguei essa volta. Vou pelo menos tentar fazer a foto. O jogo tá bonitão. Mano, isso eu também gostei bastante. Visualmente falando, ele é um jogo bem bonito, né, mano? Vai, mano. Vai. Nossa, eu tô errando muito. Eu tô errando saltos, velho. Eu quero dar salto básico. E eu peguei mania de saltar já fazendo a manobra. Nossa, eu baixei muito minha pontuação por causa dessa. 11k. Eu preciso bater 130 mil pra chegar no limite. Eu tô com 115. É isso? Ah, não, não. Nossa, eu preciso fazer muito mais. Eu preciso bater na casa dos 60 e poucos K. Ah, vamos, vamos se concentrar nessa aqui. Eu vou fazer umas manobrinhas mais apelona pra gente tentar pontuar melhor, né? Então, vamos que vamos. Bole que bole. Ó. Saltinho show. Beleza. Ajeitei a queda. Ok. Nossa, quase deu ruim, mas tudo bem. Agora eu vou fazer um flip frontal. Deixa eu ver se eu consigo. Consegui. Ah, não. De novo. Mesmo erro. Puta vida, velho. Ah, eu tô errando demais, mano. Eu tô pulando e mandando ele fazer manobra. Não é o que eu quero, mano. Então, só a posição de foto que eu meio que não tô acertando, né, também, de vez em passado. Ah, aí, consegui, mano. Beleza. É... Não mandei bem. Não mandei bem. Acho que eu mandei mal. É, não terminei entre os três melhores, mas tudo bem. Eu fiz, aterrissei um front flip e eu passei pelo local de foto. Então, beleza. Eu vou ganhar a premiação da corrida mesmo assim. Cheguei em quinto. Não foi incrível. Mas, principalmente, porque a segunda volta me ferrou demais. Essa terceira, eu ainda não fiz uma volta excelente também. Quinto lugar. Tá, beleza. E o jogo é isso. O jogo é você jogar, se divertir e fazer as suas provas. A gente fez essa aqui de ski. Eu quero mostrar. Olha, aí sim. Pô, sou bem melhor no snowboard do que no ski. Eu vou até equipar, inclusive. E, beleza. Você tem várias provas pra você ir fazendo na neve, né? Então, aqui, ó. Acabei de liberar um evento Red Bull. Os eventos Red Bull são eventos com um mega desafio, com pontuações melhores. Então, você tem várias coisas pra liberar desses objetivos Red Bull. Mano, o jogo é bem divertido, sério. Eu não esperava, assim. Eu esperava que esse é um jogo legal, um jogo mais ou menos. Qual que eu acho que pode ser o defeito do game? O preço, né? Se o jogo for muito caro, infelizmente, ele não vai ter tanta gente jogando. E eu acho que o mais legal é ter bastante gente jogando. Deixa eu ver. Eu acho que ele liberou coisa nova. Vamos focar agora num downhillzão de bike. Porque tem um modo primeira pessoa que é tão legal. Corrida de bike, downhill. Isso aqui vai ser bem legal. As corridas de bike são muito legais. Mas... Oh, caraca. Ele tem esse sisteminha aqui que toda hora eu tô apertando quando eu vou trocar de esporte. Bom, vamos lá. Dá um riozera aí, né? Esse aqui eu tô com a skin de girafa. Daqui a pouco eu mostro pra vocês também como é que funciona a lógica o esquema de skills. A bike tem uma mecânica bem legal também. Ela tem manobras, ela tem movimentação, ela tem equilíbrio. Mesma coisa que eu mostrei pra vocês. Mas ela tem também esse sistema de arrancada que vocês estão vendo ali embaixo. Que é tipo um turbo, tá ligado? Você aperta, ó. Ele dá um grauzão, tá ligado? Só que você gasta isso. Então você tem que saber os momentos certos pra usar. Pra ter o máximo de desempenho na sua bike na hora da corrida. Principalmente que a maioria das provas de bike são corridas, né? Então você tem que saber a hora de usar. Ele recupera, né? De pouquinho em pouquinho, como vocês podem ver. Então se você usar na hora certa, você consegue tirar uma vantagem em cima dos seus adversários. Mas vamos lá. Passe pela linha de chegada a 70km por hora ou mais. Aterrisse uma whip e vença na dificuldade expert ou superior. Então eu vou pegar aqui a minha melhor bike. Ah, isso aqui é legal. Ah, não vai dar pra mostrar. Mas como vocês conseguiram ver... Ah, seleção de equipamento. Existe um sistema de RPG também nos equipamentos, né? Então você tem tipo um overall do equipamento. Então um equipamento que tem mais arrancada, velocidade, rotação, grip, absorção. E ele tem uma nota geral. E é bem simplificadão, mas é legal. Às vezes a gente quer ter exatamente esse tipo de personalização no game. Aliás, personalização que é tudo num game desse. Vamos começar então na corrida. Eu vou tentar me desempenhar melhor na prova. Eu vou tentar vencer no lugar de tentar fazer bonito. Mas você tem na bike, por exemplo, um esquema de grindzão, né? Ó, manobras, como vocês podem ver. Você tem o esquema de aterrissagem. É só aterrisei certinho. Se você aterrissar mal, às vezes você pode até cair. Ou pontuar menos. Ai, olha, bati. Eu quase caí, mas tudo bem. Eu tô de pé ainda. Deixa eu dar um grau. Mano, essa pista é difícil. Essa pista é das difíceis, mano. Curvas bem fechadas. Ah, e olha a visão primeira pessoa que da hora. Vou jogar um pouquinho na primeira pessoa nessa aqui. Olha a primeira pessoa desse game. Que coisa insana, velho. Ó. Sente. Muito massa, né, mano? E você meio que vê a bike ali, ó. Tá vendo? Porra, é muito da hora, velho. E aí, quando você faz manobra, ele vai pra terceira pessoa. Só isso que ele não é tão legal. Não sei se é legal a gente fazer a manobra em primeira pessoa, né? Mas tudo bem. Mas vai que eu não consegui ganhar, não, velho. O avatar dos caras é bom. Vocês viram como a gente tem esse feeling de que são outros players? É... Não necessariamente são outros players, né? Pode ser outros players. Pode ser. Mas não necessariamente é. Ó. Aí, quando você faz a manobra, ele vai pra terceira pessoa. Você tem que fazer a tensagem direitinho. Show de bola. Avancei. Partiu. Hum, cheguei em segundinho, mano. Não ganhei no Expert. Precisava ter ganhado no Expert. Não foi tão bom. Ó, ganhei só de passar na chegada de 70km ou mais. Mas não ganhei. Não venci. Teria que jogar de novo. Tentar melhorar meu desempenho. Tem que também ver o equipamento. Ó, todo mundo tá com o mesmo equipamento que eu. Então, 10 segundos de diferença. O cara ali em primeira era muito bom mesmo. Né? Deixou um avatar nervoso pra galera. Mas beleza. Fizemos. A gente pode repetir o evento se a gente quiser mais uma vez. Ou a gente pode sair de rolê. Juntar com os brothers. E seguir. Vou fazer agora pela primeira vez. Ah, essa aqui é a prova de entregar pizza. Essa aqui eu já vi. Equipamento obrigatório. Funkis. Eu tenho... Bom, essa aqui são as provas que em teoria são as provas novas. Essa aqui eu não fiz ainda. Eu preciso liberar o... A Wing Suite, né? Eu ainda não achei onde liberar a Wing Suite. Deixa eu ver se é alguma das próximas recompensas aqui. É, eu não sei. Eu não sei como que eu faço pra liberar não. O negócio é ir jogando que uma hora eu vou liberar, tá ligado? Isso eu tô ligado. Eu só não sei como que é. Mas uma hora eu vou recuperar, com certeza. Deixa eu ver. Mas tudo bem. Eu marquei mais um ali. A gente vai fazer uma última prova. Eu espero que vocês tenham gostado. O feedback de vocês é o que vai dizer se tem mais vídeos desse game ou não. Vai ter um link lá embaixo na descrição. Depois dos códigos, você resgata o código lá nesse link. Escolhe a sua plataforma e pode jogar a beta aí. Eu recomendo. O jogo tá bem divertidão mesmo. Eita, nós. Agora que eu vi que é um equipamento diferenciadão, velho. Olha. Eita. E a gente tá com uma roupa diferenciadora também. Que doidura, velho. E é de manobras, mano. Olha que da hora. É manobra ou corrida? Acho que é manobra, mano. Olha. Caralho, movimentação no ar desse track aqui é bem mais devagar, mano. Errei. Não, acertei ainda. Não, mas a tela tá acerta porque eu quase caí. Nossa cenoura. Vamos embora. Ah, mano. Eu tô bem. Tô 19 mil pontos na frente agora. Vou de costas. Vou de costinha. Vou de costinha. Vou de costinha, hein. Hã? Hã? Sente. Sente o patifinho de costinha. Caraca, essa foi incrível, velho. Oh, que prova legal, mano. Ó. Front flee. Ah, o moço pôs na minha cabeça, mas tudo bem. Nossa, esse grind. Nossa, esse grind, velho. Eu vou mandar o basicão aqui. Eita, nóis. Já deu um quadrinho. Ai, eu caí torto. Ai, não erra, não erra, patifão. Eu não sei se chegar em primeiro muda a pontuação ou não. Foi. Mais um pouso nice. Agora um de costinha, hein. Ai, errei. Não. Volta, voltei. Errei um pouquinho, mas tudo bem. Eita, tinha um turbo. Que da hora, velho. Essa prova aqui já mudou bastante a mecânica do game mesmo. Como eu falei pra vocês, né, também, o jogo não tá preocupado em super físicas ou super realismo, né. O jogo é um jogo pra divertir mesmo, pra jogar com a galera. E é o que eu falei. O que pode ferrar com esse jogo é o preço. É um jogo que, mano, se sair 300 conto vai ser um problema, porque vai ter pouca gente que vai comprar pra jogar. Ainda mais numa janela de lançamento tão insana quanto é agora essa do segundo semestre. Que é em primeirão. Bom demais. Bom demais. De novo. Poderia repetir? Não vou. Olha aqui, ó. Camerinha. Pra tirar fotinhas. Pra fazer uma thumb bonita, hein. Ah, sente. E, mano, de novo. Você tá em qualquer coisa. Você pode apertar o come back, né. Eu acabei não usando nesse vídeo aqui. No vídeo de manhã eu tinha usado. Mas vamos lá. Puxei aqui um novo negócio, ó. Você já troca de paradinha. Você já chega na loucura. E aí, ó. Pum. Quero mandar um modinho foto aqui. Show. Já puxei, ó. Meu boneco tá aqui, mano. Ele é um jogo pra se divertir. E isso ele faz muito, muito, muito bem. O jogo é divertido demais. Olha aí, ó. O conteúdo será compartilhado, porque ele é crossplay. Olha que legal. Então, já vamos compartilhar aqui minha fotinha. O meu voo. Você pode ver quem for lá e ver na beta. Me avisa, tá. Que eu já fiquei feliz. E a gente vai acabando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deve ter mais gameplay ao longo dessa semana. Porque eu tô jogando até uma quantidade de boazinha. Tô me divertindo com o game. Então, mano. Eu vou jogar. Vou aproveitar essa beta. Fico triste, porque ainda falta um tempão pra lançar. Ele ainda falta um tempo pra lançar. E nesse momento, quem está num intervalo meio sem games, mano. Nossa. Seria bom demais ter um joguinho gostoso, que nem esse aqui, pra brincar. Todo dia aí. Fazer uma graça, né não? Espero que tenham gostado, manos. Manda aí nos comentários se eu deixei de mostrar alguma coisa. Eu só não mostrei a Wing Switch porque eu ainda não liberei. Depois eu vejo como libera. E eu trago mais pra vocês conteúdo. Não sei se essa semana vai ter mais conteúdo do joguinho aqui. Ele é muito bom. Hoje, inclusive, a hora que esse vídeo tá saindo. Já já eu devo abrir live jogando ele. Certo? Mas é isso, manos. Tamo junto. Um beijo pra vocês. É nóis. Até a próxima. Hasta luego. E tchau.